Música Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje, galera, estarei dando um aviso pra vocês Se vocês têm uma ideia pro meu canal, deixem aí nos comentários Se você quer que eu faça desafios, vlogs Deixem nos comentários, eu farei o máximo pra responder esses comentários Lembrando que eu consegui uma parceria pro canal CR e Stan O canal dele vai tá na descrição Dá uma passada lá, se inscreva Lembrando também que eu vou fazer o primeiro vlog do canal semana que vem Vamos marretar o dedo nesse like Se inscreva no canal pra quem não é inscrito Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu